Olá, 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 my lord, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a NC Lopes, e se você quiser falar comigo, você só consegue falar comigo através do meu Instagram, tá? Você que é um inscrito, você pode entrar em contato comigo, e com certeza, ou eu, ou minha equipe, estaremos respondendo você gratuitamente. Então, vamos direto ao assunto, vamos lá? Lopes, como eu sei, a pergunta foi, Lopes, como saber quais pessoas me doaram estrelas? Então, a forma mais fácil de você saber quais pessoas te doaram estrelas, é quando você faz a sua live, tá? Você fez a sua live, você acabou de fazer a sua live, e aí você vai vir aqui, ó, então você fez a sua live, certo? Então você vai vir aqui, vai estar assim, seu vídeo, seu vídeo ao vivo terminou. É só você vir aqui, você vai clicar aqui, ó, esse aqui é mais fácil, né? Você vai clicar em relatório de stream, assim que você clicar em relatório de stream, se não me engano, é a terceira categoria, abaixo, inferior, né? Vamos lá? Então, esperando aqui o Facebook abrir. Então, não se esqueça de curtir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, e ativar o sininho, tá? Vamos lá. Então, primeira categoria, segunda categoria, terceira, quarta categoria. Então, vamos lá. Então, você vai vir aqui na quarta categoria, engajamento na stream. Então, você vai vir, você vai achar quem são as pessoas que, como saber quais pessoas me doaram estrela, né? É a pergunta do Vitor. Então, Vitor, você vai vir aqui, ó, e você vai ver as pessoas. Então, a Valesca Rocha te doou 99 estrelas, ela te doou quase um dólar, cara, essa mulher. Olha que benção. Essa pessoa aqui, né, te doou 75 centavos de estrelas, e essa outra aqui, 75 centavos de estrelas. Agora, olha que importante que é aquela aula que eu dei pro pessoal aqui do meu canal, falando que temos que editar o número de estrelas que... O número mínimo de estrelas que pode ser doado. Imagina que uma dessas três pessoas aqui tentou doar 10 estrelas, não conseguiu. Aí, tentou doar 12, 13, 14, não conseguiu. Ela jogou logo pra 99, entendeu? E a outra jogou pra 75, 75. Então, o que acontece? Com aquela aula que eu dei pra vocês gratuitamente, a pessoa acaba tendo aí um ganho no final do mês muito... Com certeza, vamos chutar aí no mínimo 30% de aumento diante das estrelas, entendeu? Então, é assim, Vitor, tá? É assim que você foi o Vitor, né? Isso mesmo. Vitor que fez a pergunta. Como saber quais pessoas me doaram estrelas? Agora, Vitor, o que eu posso falar pra você é o seguinte, cara. Tá vendo aqui? Clica com o botão direito aqui em cima e abre o link em nova guia. Então, no caso, eu não sei se você trabalha com equipe, se você trabalha com empresa, eu não sei. O que interessa pra mim é passar as ideias, né? Passar as ideias, passar o máximo aqui, principalmente aqui, pro pessoal conhecer o meu trabalho. E, se necessário for, também estarmos prestando serviço ou mentoria ou passando algum tipo de produto nosso, serviço ou ideias pra você. Então, vou passar uma ideia bacana aqui pra você agora, tá? Analisa comigo, cara. Essa pessoa dou quase um dólar pra você, meu. O que você pode fazer? Clica com o botão direito, clica abrir aqui, ó. Abrir o link, certo? E aí, você vai aqui no perfil desta pessoa, que eu não quero abrir aqui. Você vai vir aqui no perfil desta pessoa e você vai entrar no inbox da pessoa e você mesmo vai agradecer. Ou a sua equipe vai agradecer. Cara, tem muitos artistas, artistas famosos, cara famoso aí de 5 milhões, 2 milhões, 1 milhão, 1 milhão e 800. Várias pessoas grandes entram em contato comigo pedindo mentoria, pedindo assessoria, supervisão, sei lá. Várias coisas. Resumindo. Então, cara, uma coisa importante, principalmente pra vocês que estão ganhando muita grana aí, faça isso. Entre em contato com uma pessoa. Tem pessoa que manda aí grana pra caramba através da estrela. Então, você entra ou você pede pra sua assessoria entrar com o seu perfil e agradecer essa pessoa. Eu te garanto que dicas assim são poucas que você vai achar no mercado. Olha, não se esqueça de seguirmos no Instagram. Se você é um dos nossos inscritos, você pode entrar em contato diretamente, que com certeza nós estaremos te atendendo, tá? Ou eu, ou uma das pessoas que trabalham conosco, vamos te atender. Vamos lá? Então, aqui você vai ter aqui, ó, centenas de vídeos falando de Facebook, tá? Nosso canal é direcionado ao Facebook Lorde. Senhoras e senhores tops aí do mercado de Facebook para movimentar esse grande mercado aí. Não esqueça de indicar esse canal para os seus amigos. E não se esqueça, Deus acima de tudo. Não por causa de política, né? E segundo, primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, saúde. Terceiro lugar, família. E que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Que você tenha muito sucesso. Em nome de Jesus. Abraço.